Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar um vídeo que foi bem pedido aqui no canal. Eu fiz, né, o vídeo que a Andréia Seite fez lá no canal dela do Setembro Amarelo e muita gente me disse Ju, vai vir outubro rosa, gravo os perfumes rosas e vim trazer pra vocês os meus perfumes cor de rosa hoje, gente. Eu sou uma apaixonada por rosa, como vocês já devem ter percebido, pelo meu quarto, pelas minhas coisas, minha penteadeira é rosa, tudo rosa, gente. Eu sou que nem criança. Amo rosa, já tive o cabelo rosa, gente, é coisa de doido. Gosto muito, muito de rosa, gente. E amo os perfuminhos cor de rosa também. Vim trazer pra vocês alguns dos que eu tenho aqui na minha coleção, que são rosas, ou com líquido rosa, ou com frasco rosa, alguma coisa do tipo, tá bom? E vou falar um pouquinho deles pra vocês. Vou começar por esse perfuminho aqui, que é da Paris Elisées, o Romantic Glamour. Olha que lindinho, ele tem o líquido rosa, que também é rosinha, tem uma rosinha aqui. Ele é contratipo do Si, do Giorgio Armani. Eu não conheço o Si, tá, gente? Não sei qual a similaridade dele. Já falei bastante dele aqui no canal, tem um vídeo só dele, inclusive. É um perfume que eu disse, inclusive, que eu não compraria novamente no vídeo que eu fiz de perfumes que eu não compraria novamente. Então, quem quiser dar uma olhadinha aí nesses vídeos, tá, gente? Então, não vou me aprofundar muito nele por isso. Mas, de saída, ele tem um cheiro muito, muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Infelizmente, esse cheiro, ele vai perdendo. Ele é um perfume mais intimista também. Mas ele é uma delicinha, gente, uma delicinha. Outro rosa que eu tenho aqui é este lindo aqui, o Toxipink. Ele é rosinha por dentro, assim, ó, como vocês podem ver. A aparência aqui, o líquido é rosa. Esse aqui é da Natura, tá, gente? Uma delicinha. Esse aqui eu ganhei da Ana Paula, nossa consultora, a Natura. Inclusive, pra quem quiser comprar a Natura com desconto, Natura e a Avon com desconto, os links do Espaço da Ana Paula estão sempre aqui embaixo, no box de informações, junto com os cupons de desconto, gente. Então, é sempre bom. Às vezes, pega uma promoção e ainda consegue mais um descontinho, né? Então, é ótimo. E é um perfume delicinha, cheirinho de algodão doce, me lembra. Um pouco de cereja também. E ele é muito parecido com outro rosa, que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Que é o Cris Cachó, que, gente, eu acho esses dois perfuminhos muito parecidos. Muito parecidos, muito parecidos. Inclusive, comprei outro essa semana, que também é muito parecido com eles, que também tem o líquido rosa, que já vou mostrar aqui pra vocês. Que é o Fiorut Unicorn, o pink, tá, gente? Eu já joguei a caixinha fora. Mas, gente, eu sinto muito parecido, tá? Eles vão na mesma vibe. Eu vou ter que testar, eu ainda não usei esse perfume, tá? Mostrei lá no Instagram pra vocês que eu comprei ele. Pra quem não me segue no Instagram, tá sempre na tela aqui, passando, gente. Então, me sigam lá no Instagram, que eu sempre mostro coisas que, às vezes, eu não mostro aqui. Quando é uma comprinha única, alguma coisa assim. Comprei no supermercado, no cartão alimentação, gente. Sou dessas, né? Porque eu estou a abstinência de comprar perfumes, porque eu estou, né, pagando contas. Então, meu salário não é lá grandes coisas. Então, a gente faz, né, o que pode na vida. Mas este é outro perfuminho rosa que vai na mesma vibe. Vou testar fixação, projeção, essas coisas. E depois eu conto pra vocês nos usados da semana, tá bom? Outro perfume que eu tenho rosa, né, esse aqui, né, clássico, não pode ficar de fora. É o Egeo Dolce de Oboticário, gente. Já foi uma bombinha, hoje não é mais. Mas muita gente gosta dele assim, né, porque mora em lugares muito quentes, ou porque tem dor de cabeça, ou coisa assim. Achava muito enjoado, enfim. Eu preferia a versão antiga, isso não é novidade pra ninguém. Mas ele está aqui também representando o Outubro Rosa, né, gente. É um cheirinho de algodão doce maravilhoso, né. Quem conhece sabe o quanto o cheiro dele é maravilhoso. Infelizmente, na minha pele, ele também não tem uma boa fixação, também não compraria ele de novo. Mas eu já tenho um contratipo dele, então tá valendo, né, gente. Outro rosa que eu tenho aqui, desde a caixinha ele já é rosa, né, não tirei pra mostrar pra vocês, é o Pink Sugar, né, gente. O amado aí, de quem gosta, né, o amado das formiguinhas, né, gente, assim como eu. Eu sou uma formiga. Esse perfume é simplesmente maravilhoso, gente. Eu amo demais esse perfume, ele e contratipos dele. Sou apaixonada. Inclusive, no setembro amarelo, saiu quem... Ai, desculpa, meus amores, bati em vocês. A louca. Ele saiu o Candy da Nuance, saiu, né, no setembro amarelo, porque ele tem a embalagem amarelinha. Mas ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso demais. E é claro, óbvio, que o Billie Woman Love não ia ficar de fora. Ele tem um líquido rosinha, né, maravilhoso. Cheirinho delicioso, ele só não tem o alcaçuz tão carregado. Ele é mais doce, mais aberto do que o Pink Sugar. Mas é um perfume também com uma fixação, uma projeção divinas, né, gente. Não tem nem o que falar pelo preço desse perfume aí. 43 reais eu paguei ele. Vale muito a pena. O Pink Sugar tá aí na faixa de 180, 200 reais, né, então... Compensa muito o Billie Woman Love. É maravilhoso, gente. Demais, demais, demais. Amo, né, Billie Woman Love, né, doce, né, gente. Falando em Paris, eles vão mostrar mais um aqui pra vocês. Também é rosa, gente. Que é o Sexy Woman, que ele é contratipo do 2-1-2-Sexy da Carolina Herrera, gente. Eu amo demais esse perfume. Gente, ele é muito, muito similar ao 2-1-2-Sexy. Só que ele tem um quesinho adocicado a mais do que o 2-1-2-Sexy, que me faz gostar ainda mais desse perfume. Ele tem uma fixação razoável aí de 5 a 6 horas, tá, na minha pele. Inclusive, isso é uma fixação melhor do que a do próprio 2-1-2-Sexy na minha pele, gente. Gente, então, assim, eu sou doida nesse perfume, gente. Gosto muito. Ele pode ser usado no calor, ele pode ser usado em qualquer situação. Ele é um docinho confortável. É um docinho que não enjoa. É um docinho delícia, gente. É um perfume maravilhoso. E eu amo demais esse perfume, gente. Demais, demais, demais. Perfume baratinho aí. Um contratipo maravilhoso do 2-1-2-Sexy. Outro rosa que eu tenho aqui da Avon, né, gente. Far Away, né. Famoso Far Away. Muitos amam, muitos odeiam. Não conheço as versões novas que dizem serem formuladas. Outras pessoas disseram que não foram. Muitas disseram que tá aguinha de chuchu. Não sei. Esse aqui é uma verdadeira bomba, né, gente. Esse é um perfume que eu sempre digo que vai durar o resto da minha vida. Porque é três borrifadas. Ele projeta o dia todo. Então, assim... Mas isso, lógico, que fixação e projeção sempre é de pele pra pele, né, gente. Cada um tem a sua pele, seu pH, seu próprio cheiro. Enfim, pode variar. Mas eu gosto muito desse perfume. É um perfume que tem uma pegada vintage, tá? Por isso que muita gente não gosta dele. Mas eu gosto muito dele, apesar de não ser adepta aos vintages, como muita gente sabe, né, gente. E eu gosto muito, muito desse perfume, gente. Outro rosa que não poderia deixar de estar aqui, né, famoso também aí, né, dos gourmands. É o Fantasy, gente. Quer mais rosa que isso? Uma delicinha também. Ai, que gostoso demais, tá, gente. Acho que o Fantasy aí não tem muito o que falar. Acho que todo mundo conhece. Eu já senti o Fantasy. Teve uma época que a maioria das pessoas usavam o Fantasy, né, gente. Era assinatura de muita gente. Inclusive, foi a minha também. É um perfume que eu amava demais. Hoje eu já não amo tanto. Não é que eu não ame, que eu não goste dele. É porque surgiram outros perfumes aí que tomaram o lugar dele, gente. Por exemplo, o Pink Sugar, Billion Monlove, entre outros. O Egeo Dolce, quando chegou, tomou o lugar dele na minha vida. Quando ele era aquela bombinha, né, gente. Outro rosa maravilhoso. Eu vou dar uma baixadinha em vocês, tá, gente. Que tomou, assim, uma proporção no meu coração gigantesca. Sai tudo que é tópico aqui deste canal é este rosinha lindo. Ele quase não parece rosinha, mas ele é rosinha. Ele tem glitters ainda, olha, gente. Ele é maravilhoso a embalagem dele. Ele é o Kiss. Kiss aqui, ó, gente. Da Ciclo Cosméticos. Vem de Renner, Riachuelo, Havan. Essas coisas, tá, gente? Ele vem numa lata linda, rosa também. Cheia de boquinhas, assim. Maravilhoso. E ele é contratipo do Good Girl, da Carolina Herrera, gente. E, assim, não deixa nada a desejar, gente. A fixação projeção desse perfume é, assim, fantástica. Fantástica demais. Amo, 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 amo. Sou completamente apaixonada nesse perfuminho rosa. Não contente, trouxe também dois Body Splashes rosas, né, gente. Um deles... São dois recentes aqui na coleção, por sinal. Um deles é o Fiorutti, esse exótico, chique, birromântico. Que a gente, né, dá a ideia pra gente que, né, rosa, normalmente são perfumes doces, não é verdade? Mas não, esse é um perfume mais fresco, mais floral. Tem uma pegadinha vintage também, mas é leve, tá, gente? Ele me lembra, já falei, Luna Roseia, o contratipo do Coco Mademoiselle que eu tenho aqui. Mas, conforme ele vai evoluindo, ele me lembra o contratipo que eu tenho do Chance. Lembrando que eu não conheço esses perfumes, os importados originais, tá bom? Só assimilando a contratipos que eu tenho aqui, que são os da Tipos, tá bom? E assim, delicinha, delicinha a fixação aí das horas e meia, três horas, em média, na minha pele. Mas, rosa, linda a embalagem também. É um Body Splash bem baratinho, de 20 reais, né? Então, vale a pena, tá, gente? E, não menos importante, muito pelo contrário, esse Body Splash aqui já me rendeu elogios, gente. É uma delícia, gente. Que Body Splash é esse? Que é o Sexy Girl da Fitoderm. Gente, ele é simplesmente fantástico. Um floral adocicado maravilhoso, fresco. Tem uma pegada sexy, tem uma pegada fresca, tem uma pegada... Ai, eu estudo junto e misturado. Como eu estava dizendo e o celular me cortou, ele é simplesmente maravilhoso, gente. Não é um doce enjoativo, não. É um doce delicioso de sentir. Ele tem uma fixação, assim, muito boa na minha pele, de quatro a cinco horas, gente. Tem uma projeção. Ele é um Body Splash de 20 reais também aí, mas com uma qualidade, assim, excelente. Aliás, todos os que eu tenho da Fitoderm, eu tenho apenas três, falta um ainda. Não deixam nada a desejar, gente. Ele tem uma saída alcoólica, tá, gente? Tem sim. Esse é o que... Dos três, esse é o que mais tem. Tanto que quando eu senti ele algumas vezes só por aqui, cheirando só aqui, eu só sentia álcool. Por isso que eu não comprei ele antes. Mas daí um dia eu disse, ah, eu vou levar, vamos ver o que que dá, né? Aí borrifei na pele e disse, meu Deus. Uma delícia, gente. Mas passa rápido a saída alcoólica, assim. É nem um minuto, gente. São segundos. E o cheirinho maravilhoso já vem. Mas não me incomoda essa saída alcoólica porque é muito, muito rápido. Então, sim, gente. Vale muito a pena. Os Body Splash das Fitoderm são maravilhosos. E esses são os perfumes, né? Que eu tenho rosa aqui na minha coleção, né, gente? Alguns deles. E homenagem ao tubro rosa aí, né, gente? Vamos ter a prevenção aí do câncer de mama, que é muito importante, né, gente? Não sou um exemplo pra vir falar pra vocês, né? Vou ser bem sincera. Mas é muito importante se cuidar, né, gente? Fazer o autoexame e ir no médico periodicamente, entre outras coisas, não é verdade? Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha no vídeo pra mim já. Tá chegando agora, caiu de paraquedas. Gosta esse tipo de vídeo, de perfumes, cheiros, dicas, entre outras coisas. A gente já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos do canal, tá bom? Um beijão pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.